É minha gente, nós tivemos mais cedo o Xbox Showcase 2024, onde foi apresentado pra gente o próximo título da franquia Gears of War, intitulado Gears of War E-Day E nós vamos conferir aqui nesse vídeo de hoje o trailer produzido na Unreal Engine 5, de acordo com as informações que eu coletei aqui após o Showcase, em 4K Já que na transmissão deles lá, tava rodando em 1080p e tudo E além disso, eu trouxe aqui pra vocês uma tonelada de informações desse game, trazendo infos ali relacionadas à história, como foi a sua criação e tudo Que o pessoal do Xbox Wire teve a oportunidade de entrevistar o diretor criativo e o diretor de marca da The Coalition E eles trouxeram sim diversas informações sobre esse jogo e explicaram porque este é sim um grande passo pra franquia Gears of War Embora ele não seja uma continuação direta do Gears 5, e sim um prequel ali do Gears of War 1 Saudações deles, seu Caio Nobre, sim, bora pra mais um videozinho aqui no canal Se você curte aí os nossos conteúdos, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acesse o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo aí com o gameplay de Assassin's Creed Shadows O primeiro gameplay que foi revelado ali no Xbox Showcase também E teremos mais detalhes na Ubisoft Forward que vai acontecer nesta segunda-feira Tudo aqui embaixo no comentário fixado, pessoal, acessa lá e dê essa forcinha pra gente Então, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir Inicialmente esse trailer aqui, né, que eles mostraram, cinemático É o In Engine Footage, no Real Engine 5, como eu comentei com vocês Eu vou deixar rodar aqui e depois eu vou trazer as informações também que eu deixei reservado para vocês Vamos lá Agora em 4K, hein, lindão Marquinho Deixa eu tirar ele A música melancólica A música A música A música A música Nossa senhora, irmão. Não, não, não. A musiquinha de fundo, ó Cara, eu arrepiei tudo Vendo a estrega a primeira vez e arrepiei de novo Oh, incrível, incrível E tá bonito pra caramba, viu, né, Real Engine 5 Esse negócio, tá Quero muito ver mais pra frente aí Gameplay e tudo mais Nós não tivemos nenhum tipo de janela de lançamento 2025, qualquer coisa do gênero, né Se a gente até olhar aqui na descrição da parada Não fala nada acerca disso Mas, nós temos sim mais informações Pra poder trazer aqui pra vocês, pessoal Deixa eu até trocar minha tela aqui Pra poder ficar mais fácil da gente ver Algumas coisas aqui, ó Essa é uma entrevista lá com o pessoal do Xbox Wire Que eles fizeram com o diretor criativo e de marca E a diretora de marca, né, no caso Falando um pouco sobre o jogo Na verdade, um pouco não, né Tem bastante informação aqui Então se acomoda aí Porque vem muita coisa, cara Gears of War e Day foi revelado hoje Em um anúncio surpresa durante o Xbox Showcase Junto com um trailer explosivo Que nos leva de volta ao Emergency Day Daí o subtítulo, né O trailer nos apresenta Este momento decisivo da série Gears of War Onde os temíveis Locusts Se tornam conhecidos Com uma emboscada brutal Vinda de baixo contra o mundo de Sarah Aqui, acompanharemos versões mais jovens Dos nossos heróis originais da série Marcos Fênix e Dom Santiago Enquanto eles iniciam a sua luta contra a invasão Locust Este evento é o catalisador para tudo o que conhecemos e amamos Sobre o Gears of War E conversei com os desenvolvedores da The Coalition Para descobrir o porquê agora é o momento perfeito Para contar essa história, né Porque, como nós reparamos aqui Eles não seguiram a história a partir do Gears 5, né Eles estão voltando pra trás ali Em um prequel antes do Gears of War 1 Vamos continuando, que tem muita coisa, ó Falando com o diretor criativo, Matt Searcy E a diretora de marca, Nicole Fawcett Descobri que a vibração dentro da Coalition É de êxtase A equipe está absolutamente emocionada Por finalmente compartilhar o IDEI com o mundo Nos últimos anos O estúdio permaneceu propositalmente quieto Mas continuamente ocupado Encerrando o Gears of War 5 Lançando sua DLC Hivebusters e Gears Tactics Ao mesmo tempo em que se adaptava A pandemia de Covid E as mudanças na forma como os estúdios são administrados Durante esse tempo A mudança de ritmo permitiu à equipe Algum tempo para refletir Descobrindo o que eles e os fãs Eram realmente apaixonados para encontrar Na próxima grande história de Gears of War Percebemos que muitas das palavras que usamos Para descrever a franquia Eram aquelas que nossos fãs também usam Frases como fraternidade Brutalidade Emoção Admiração De Cersei Por que o dia E? É nesse momento que tudo se junta É o coração do universo Gears Tudo o que acontece é moldado neste dia Os fãs dos jogos principais de Gears of War Podem esperar se sentir em casa Com a sensação do Gears of War IDEI A coalizão está trabalhando The Coalition No caso é o nome da empresa Eles traduziram para dar a letra aqui Está trabalhando para recriar e melhorar A ação em terceira pessoa Marca registrada da série Investindo entre cobertura Em situações de vida ou morte Tudo dentro de uma campanha explosiva Que combina jogabilidade satisfatória E narrativa emotiva liderada por personagens No entanto Tudo isso é contado através de lentes modernas E enraizado em tecnologia inovadora Dando a The Coalition Espaço para realmente construir esses elementos É um equilíbrio cuidadoso Um jogo clássico de Gears of War Que pareça autêntico ao lado do original Mas com tecnologia verdadeiramente De última geração por trás dele Vai parecer um novo jogo do Gears Porque é isso que realmente é Diz Cersei Somos nós revisitando o tom E a sensação do que torna o Gears ótimo Mas estamos explorando Novas técnicas, novos processos E novas tecnologias que farão com que A jogabilidade pareça melhor do que nunca Vai ser incrível um jogo que pareça Verdadeiramente novo e autenticamente Gears Trazendo os monstros de volta Gears of War E-Day Se passa 14 anos antes dos eventos De Gears of War original E conta a história do surgimento Do primeiro surgimento De Locust em Sarah À medida que o jogo se desenrola Veremos como um mundo mal preparado Responde a uma ameaça como os Locust A The Coalition está sendo muito Intencional em transformar os Locust Não apenas como inimigos Mas como pesadelos vivos Esses não são os típicos antagonistas De videogame alienígenas ou zumbis Eles são criaturas misteriosas E formidáveis que vivem no subsolo Explorando nossos medos mais profundos O resumo do design era bastante simples Explica Cersei Os gafanhotos são os monstros Debaixo da cama O que aconteceria com o povo de Sarah Ao ver esse exército esmagador de monstros E tentar descobrir o que você vai fazer O diretor de arte do estúdio Arian Hanbeck Explica ainda Quando os jogadores experimentam o E-Day Eles veem os monstros Através dos olhos daqueles Que os encontram pela primeira vez A equipe de design Priorizou a redefinição do Locust Drone Que lentamente se tornou Mera bucha de canhão À medida que a série avançava Transformamos o drone Em algo assustador Fisicamente intimidante E totalmente brutal Observa Hanbeck Destacando seu status aprimorado Logo atrás de Marcos E Dom no trailer de anúncio É, pois é, foi foda mesmo Acertar o drone foi crucial Todo o resto com os Locusts Estamos ampliando a partir daí Um conto de origens O trailer de revelação do E-Day Não perde tempo em nos reintroduzir A Marcos Enquanto ele se envolve Em uma luta brutal Com o mencionado Locust Drone No entanto Ao contrário de nossas saídas anteriores Dos jogos anteriores No caso, né? Com ele Esta é a primeira vez Que o experiente soldado Cerrador de hordas Que todos conhecemos Enfrenta um inimigo Como este Você pode sentir a tensão E o desamparo Enquanto ele luta Contra essa monstruosidade Inexplicável Antes de finalmente se defender Não com seu retro lancer Mas com um aparelho De televisão próximo É esse sabor de brutalidade E desespero Que o pessoal da The Coalition Procura capturar Em Gears of War E-Day Marcos e o mundo Ao seu redor Ainda não estão equipados Para esse nível de ameaça Os fãs mais atentos Entre vocês Também devem ter notado Que o MK1 Lancer Que Marcos impunha Brevemente no trailer Apresenta uma baioneta removível Não é arma equipada Com a motosserra Que conhecemos da série Mais amplamente Sim, eu reparei isso mesmo Fawcett me confirma Que E-Day É uma história De muitas origens Incluindo o Chainsaw Lancer Mas opta por manter Os detalhes dessas histórias Para si mesma Por enquanto Basta dizer Que não estamos apenas Aprendendo como Marcos e Dom Se tornaram os heróis Que conhecemos no dia E Aí eles estão falando Aqui justamente Dessa arma com a motosserra Não existe atualmente Naquele período Mas não é um jogo de Gears Se você não estiver Cortando loucos Com a motosserra Fawcett me Ou seja A gente vai ter Essa arma com a motosserra Em algum momento No game Eles devem criar De alguma forma Não sei Os fãs também Reconhecerão Imediatamente A inclusão De Mad World No trailer Sim A faixa Tears for Fears Famosa por Garry Jules E usada Em comerciais Dos jogos Gears of War Originais Eu reparei Até comentei Isso O compositor Adam Lastilka Reimaginou com maestria A icônica faixa Mad World Para o trailer De Gears of War E Day Criando um instrumental Original Que aprimora A capa assustadora De Gary Jules E se alinha Perfeitamente Com os temas Mais sombrios Do jogo Este cover Instrumental Toca enquanto Marcos e Don Olham para as ruínas Da cidade Dezimadas Pelos Locust Um retorno A profundidade Emocional Do comercial Marcante De 2006 Ao contrário Das promoções Típicas De videojogos Da sua época Este anúncio Destacou-se Por retratar O seu herói Como vulnerável E isolado Constratando Fortemente Com as normas De marketing Exageradas Da época Relicenciar A música Foi apenas O começo Observou Fawcett O comercial Original De Mad World Ressoa Porque retrata Um heroísmo Enraizado Na vulnerabilidade Não na invencibilidade Queríamos explorar Todos os elementos Que tornavam Aquele anúncio Memorável E impactante Essa reflexão Moldou a abordagem Garantindo que o trailer Fizesse mais do que apenas Evocar nostalgia Nosso objetivo Era explorar E revigorar As ideias fundamentais Da série Enquanto Marcos Oscila no limite Em uma feroz batalha Corpo a corpo Com o Locust Ele rapidamente Supera o drone Plantando o lancer Na parede Desengatando a baioneta E derrubando Seu inimigo Com um tiro mortal Ele leva um momento Para se recuperar Antes de cair Pelas tábuas do chão Para que provavelmente Seria sua morte A mando de um gigantesco Buraco de emergência Não vimos E-holes Desde Gears of War Judgment E ver este vazio Cavernoso Engolir um edifício Inteiro Com facilidade É particularmente Assustador Porém Neste momento Vemos a revelação De um jovem Dom Santiago Estendendo a mão Para ajudá-lo E para os fãs De longa data É um retorno Emocionante Ao lar Como nenhum Outro Os primórdios Da fraternidade Essa história É obviamente Contada da perspectiva De Marcos E Dom Muito mais jovens Embora a dupla Seja veterana Das guerras Do pêndulo O conflito humano Que ocorre Antes do início Da série Esta é uma ameaça Totalmente nova Para a dupla Navegar Os melhores jogos Marcos Gears Tem esses temas Super emocionais Em torno Do fardo Compartilhado Pertencimento Confiança E lealdade E Marcos E Dom Tem um relacionamento Realmente interessante No E-Day De Cersei Para dar algum contexto Que leva a história Do dia E Marcos e Dom Estão conectados Através do irmão Mais velho De Dom Carlos Que morreu No campo de batalha Com Marcos Os dois eram Melhores amigos Então Marcos e Dom Estão nos estágios Iniciais De formação De um parentesco Por causa De uma perda Compartilhada E de navegar Por essas emoções Juntos Estamos contando A história de origem De Marcos e Dom E seu vínculo Esse é o vínculo Que define a franquia Acrescenta Cersei Eles não são os personagens Que conhecemos De Gears 1 a 3 E eles não tem 10 anos lutando Contra os locusts Entre eles Quando o jogo Começa Deveria haver Paz para Sarah E eles estão Tentando descobrir A vida Sem essa pessoa Que ambos amavam As pessoas verão A formação Desta irmandade Que é tão icônica Para Gears Lidar com a nova A nova ameaça Locust Torna-se a preocupação Mais urgente Para os dois amigos Ao longo do E-Day Mas essas batidas emocionais Ainda irão percorrer A história Enquanto você joga Fawcett diz Que isso é particularmente Emocionante Eles são muito mais Vulneráveis E acho que é uma visão Realmente mais moderna Desses dois personagens Explica Fawcett Há um peso Que eles carregam Entre eles E isso cria Uma tensão Muito interessante Enquanto eles navegam Em seu próprio relacionamento Você tem essa história Íntima Ambientada Em meio a um cenário Mais amplo Do que está acontecendo Neste dia apocalíptico Acho que Para os fãs Será muito interessante Aprofundar E explorar O vínculo Entre eles E como ele muda Com o tempo Do zero A chave para a visão Da The Coalition É que Em outra homenagem Ao jogo original E Day Não será apenas Uma maravilha De jogabilidade E narrativa Mas também De tecnologia O desenvolvimento De jogos Percorreu um longo Caminho Desde o primeiro Gears of War E a The Coalition Equipada agora Com a Unreal Engine 5 Está preparada Para tirar o máximo Partido desta evolução Para estabelecer Novos padrões De capacidade técnica Quando o Gears of War Original foi lançado O trailer de Mad World Foi nada menos Que uma revelação Renderizado inteiramente No motor Ele estabeleceu Um novo padrão Para que os jogadores Poderiam esperar Diretamente De sua experiência De jogo Uma raridade Em uma época Em que o abismo Entre os trailers Cinematográficos E os gráficos reais Do jogo Era notavelmente Grande O uso de sua própria Unreal Engine Pela Epic Games Não apenas demonstrou Sua confiança Nas capacidades visuais E de desempenho Do jogo Mas também declarou Corajosamente O poder do motor A The Coalition Está honrando Esse legado Com o trailer de revelação Do Gears of War E Day Desenvolvido No Unreal Engine 5 Com os avanços No Unreal Engine 5 O salto nas capacidades técnicas É tremendo Explica Kate Reiner Diretora técnica De estúdio Da The Coalition Isso inclui Isso inclui 100 vezes mais detalhes De ambiente E personagens Do que Gears 5 Iluminação Ray Traced De hardware Reflexos E sombras Destruição E violência Da próxima geração E tecnologia De animação De ponta Para citar apenas Algumas das inúmeras Melhorias Que farão Gears of War E Day Uma experiência Visual incomparável Nossa ambição É Mais uma vez Estabelecer Um novo padrão De excelência técnica Acresenta Reiner Modernizamos totalmente O Gears Desde o início Infundindo o DNA Do Gears Com todos os recursos Da tecnologia De jogos modernos Cada personagem Ambiente E animação Em Gears of War E Day Foram completamente Reconstruídos No Unreal Engine 5 Permitindo-nos Retratar o universo Gears Com detalhes E fidelidades Sem precedentes O trailer original De Mad World Fez uma declaração Real Ao usar imagens Do motor Estamos indo Ainda mais longe Com o Unreal Engine 5 Continua Ryan Nosso objetivo Com o trailer De anúncio Foi destacar Nosso compromisso Em ultrapassar Os limites Da narrativa E da tecnologia Nos jogos Fawcett Acrescenta Quando você olha Para Marcos E Dom Dos jogos originais Eles são tanques Grandes e robustos Com design exagerado Como você viu No trailer Você pode ver Como esses caras Realmente ganharam vida Como personagens Humanos No E-Day No caso E aí Pra poder fechar O futuro Das engrenagens Claro Este não é o fim De outras histórias Em andamento Na série Gears A equipe está satisfeita Com as histórias contadas Em Gears 4 E Gears 5 E não as abandona De forma alguma Mas a paixão coletiva Por uma história De origem tão icônica Era simplesmente Grande demais Para ser ignorada A história do dia A história do dia E as origens Completamente nova Na série principal Definida no início Da linha do tempo Os eventos do jogo Não servem apenas Como uma emocionante História de origem De dois personagens Queridos Mas também Adicionam detalhes Contextos a esse período Que repercutirão Nas histórias Que se seguirão No dia E Os loucos Não são os inimigos Que os nossos personagens Estão acostumados A enfrentar Eles são misteriosos Formidáveis E avassaladores Um horror imprevisto Com o qual Marcus, Don E o resto de Sarah Devem aprender a lidar Antes que seja tarde demais Tudo o que acontecer No E-Day Moldará o futuro De Gears of War Para melhor Esta é a história De Gears of War Que você sempre quis ouvir E será incrível E para finalizar aqui Eles dizem que Se nós quisermos Nos manter atualizados Com relação às novidades De Gears of War É só seguir As redes deles No Twitter E muito mais Então basicamente É tudo isso Meus amigos Que eu queria trazer Para vocês aqui Nesse videozinho Várias informações Acerca do Gears of War E-Day Trazendo o Marcus E o Don de volta Contando a história De origem Desses dois personagens Que são tão icônicos Na franquia Gears of War E eu estou muito ansioso Para poder ver mais Do game Principalmente gameplay Construído no Real Engine 5 Que eles estão falando Justamente para poder ver Esse primor técnico Que eles estão trazendo Para esse novo título Da franquia Agora eu quero muito saber A opinião de você Querido espectador Que está assistindo agora O que vocês acharam De tudo isso Que foi falado aqui Nessa entrevista Do Xbox Wire Com os criadores ali Os diretores Do Gears of War E-Day Eu vou adorar Meus comentários de todos Pessoal E mais uma vez Não se esqueçam Do like E se inscrevam No canal E ativar o sininho Para a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos